É rapaziada, eu sei que o vídeo começou Não tô viajando aqui não Eu sei que o vídeo começou Mas é um tema difícil pra falar, tá? Vocês acham que é fácil meter a cara aqui E falar sobre As situações que o atlético Coloca a gente Não é fácil não, porque Às vezes a gente tem que ir contra Tudo que a gente imagina Porque a situação se mostra Plausível E eu tô falando do Jaysson Vocês podem pegar Mil trechos de live De vídeos Que eu era contra O Jaysson, assim Eu achava que Um cara de 39, 40 anos Vai tirar a vaga De um jovem Mas vamos pensar no macro, né? Vamos pensar no contexto geral Vamos olhar pra tudo E falar assim O que a gente pode tirar disso? Dessa passagem Dessa segunda passagem Do Jaysson na atleta Eu acho que tem Tem pontos interessantes Eu vou pegar um boate Ebraimovic A gente viu um Milan aí Que ressurgindo no cenário Do futebol italiano O Ebraimovic Que já parecia Estar caminhando Para os seus momentos Finais de carreira Jogando em ligas Mais fracas Como era nos Estados Unidos Mas voltou e deu uma resposta gigante A líder de um time Que pode voltar a sonhar Pode voltar a sonhar Com o título da Série A Cáutio Mas a questão não é essa A questão É que o Jaysson Ele é um jogador Que tem uma carreira belíssima O Jaysson Seleção brasileira O Jaysson Tem uma relevância gigante É um clube grande Do futebol europeu O Shakhtar Não é qualquer coisa E o Jaysson Ao longo da sua carreira Mostrou ter muita qualidade Então quando eu falo Que qualidade não tem idade A maioria Para os jovens Não vou negar É uma frase que eu uso Para apoiar A utilização da piazada Indiscutivelmente Mas pode ser uma frase Com caminho reverso também Pode ser um caminho Para a gente olhar o Jaysson E falar Porra bicho Esse cara aqui pode ser útil Porque muita gente Pode fazer um paralelo Com o Walter Mas a questão do Walter Bocafribeck O Jaysson Tem uma carreira Muito diferente do Walter O Jaysson Se cuida de uma maneira Muito diferente do Walter Então acho que não dá Para trazer paralelos Em relação a isso Acho que o Jaysson É apto A dar uma resposta Muito maior Do que o Walter Vem dando O Walter tem bons momentos Mas tem momentos De pura irrelevância Em momentos que ele entra E porra Foda-se ele Sabe Então historicamente Pelo Atlético Assim o Jaysson Fez parte de um time Que é a torcida do Atlético Fala de futebol bonito Lembro de 2004 O Jaysson Era uma figura Muito importante Para esse futebol bonito Acontecer Então um time Que Tem dificuldade De criação Tem dificuldade De jogar de maneira Ofensiva Tem dificuldade Para apresentar Um pouco De um futebol Prazeroso Para o torcedor Eu sei que cada torcedor Gosta de um estilo de jogo Mas aquele futebol Ofensivo Aquele futebol moleque Aquele futebol brasileiro O Jaysson É uma É uma Júcia do turno Assim Porque Porra Se com o Canezinho Nicão Reinaldo Carlos Eduardo Kaiser Não rola Tem esse maluco aqui Que participou de 40 gols No campeonato brasileiro Ah tá velho Mas tenta ele Então o imaginário Do torcedor O Jaysson Não é só um cara Que fez sucesso E voltou O Jaysson É um pingo de esperança Para um bom futebol E isso não pode ser descartado Porque Depois que entrou Contra o Vasco O Jaysson mostrou Não estou falando Que foi uma partida De alta competitividade Um contexto De alta competitividade Mas o Jaysson mostrou Que sabe jogar bola E sabe jogar bem E sabe jogar bonito O Páscoa Lida O Prunicão Foi uma coisa de maluco Então a gente tem que entender Isso na cabeça do torcedor Pensando em grupo O Jaysson sempre foi um cara Muito de boa Sim Se você Vê vídeos do Corinthians De 2015 O Jaysson era o líder Da resenha É um cara que brinca É um cara que mesmo Com a idade elevada Gosta de contar piada É um cara bom De vestiário E é um bom De vestiário Um pouco diferente Do bom De vestiário Do Lúcio Por exemplo Que é um cara mais sério Do Jonathan Que tem ali Seis brincadeiras No stories Mas é um cara mais sério O Jaysson Era tão assim E você pegar Um sei lá Um Matheus Anjos Vai voltar pro Atlético Ver um Jaysson ali Pode ser útil Essa troca Entre jogadores Mais experientes E jogadores mais jovens Eu não tenho um estudo Que comprova eficácia disso Acho que não é algo Nem que dá pra quantificar Mas eu acho Que é algo que É muito útil Assim Dicas de posicionamento Dicas de Porra Eu preciso correr Mais nesse momento Tenta enfiar Essa bola assim E o Atlético Como eu falei Não sei se vai utilizar O Matheus Anjos Não sei se vai utilizar O Ben Mas sofreu Com esse cara criativo Com a falta Desse cara criativo Então você ter Um exemplo ali Um cara que Porra O meme é muito bom Mas tem mais gol Que o Hazard Na Tia Tão Filho É foda assim É maneiro pra caralho Então Acho que você tem A imagem ainda Do Jadson Pro grupo Um cara que pode Passar experiência Mas como pode Passar uma leveza De Rapaziada É só um jogo importante Vocês vão ligar Vários Então acho que Pro grupo Pode ser muito legal Ter o Jadson Acho que Pra torcida Pode ser muito legal Ter o Jadson Agora falando O que importa Tecnicamente Faz sentido Ou não faz sentido É o seguinte Pensando no Atlético Em 2020 Eu não sei como O Atlético Vai jogar em 2021 Não sei nem quem Vai ser o técnico Do Atlético Em 2021 Mas o Atlético Dessa reta final De 2020 Tem uma linha de 4 Tem outra linha de 4 Tem o Nicão E tem um centroavante Que costuma ser o Kaiser Quem é confortável Na hora sem a bola Quem tem menos compromisso Não era sem a bola O Nicão Que é um jogador Mais jovem Que o Jadson Um jogador Que passou Pelos principais momentos Do clube Nesse período Mais recente Então você vai tirar O Nicão Pra por o Jadson Porque você tem os dois Você compromete O sistema defensivo E a gente sabe O Atlético É um time reativo É um time que preza Por se defender bem E sair rápido Então Você vai abrir mão Do Nicão Pra ter o Jadson Então pensando Em um primeiro momento De titularidade Acredito que não Vale a pena Você deslocar o Nicão Pra segunda linha Pra ele voltar Se aquele ponto A direita Também acredito que não Porque a recomposição Do Nicão É péssima E a gente sabe Que a gente tem um problema Na lateral direita Então vai expor Mais o lateral direito Vai deixar o coitado O lateral direito Independente De quem seja Ela é vendida Então também não acho Que seja um caminho Mas o Jadson Pode ser um cara Importante Pra entrar Em determinados contextos Por questão De bola parada Por questão De fazer o Atlético Com a bola No campo de ataque Que é a grande dificuldade Do ano Do time Por questões De uma finalização De longe É Pode assim Pode É o que eu penso É um jogador De muita qualidade É um jogador Com histórico Positivo É Eu fico pensando Vale a pena Dar essa chance Pro Jadson E tirar minutos De jogos É complicado Assim É complicado Eu Eu confesso Que eu não tenho Uma opinião Opinião formada Mas a questão Não é minha opinião Minha questão é Pode ser útil Pode Pode Pensando nesse contexto Acho que é um reserva Imediato ali Pro Nicão Levando em consideração Que o Jorginho É Ravanelli Acho que não dá Pra contar mais Na próxima temporada O Matheus Anjos Vai voltar Não sei O Denner Vai voltar Não sei O Jajá Vai jogar por dentro Não sei Então são especulações Assim que podem acontecer Podem ser alternativas Também Pra posição A gente não pode ignorar Mas O futebol É feito de histórias Seria muito Seria muito Que eu falasse Que é só o esporte Com 22 pessoas Põendo atrás da porta O futebol é feito de histórias E a gente Precisa levar em consideração Que é uma baita história O Jair Voltar depois Dezesseis Quinze anos E ser uma peça Importante Pô Seria maravilhoso Então Por que não apostar Nessa história Do Jair Eu não sei Eu quero Sabe a opinião De vocês Se inscreva aqui No canal Deixe um comentário De vocês Porque é uma questão Que Que eu fico pensando Assim Mas Eu acho Que faria bem Pro torcedor Faria bem Pro clube Faria bem Pro time Aí É de outra história Faria bem Pro grupo É complicado Cara Esse tema é complicado Com a PSC